As pessoas falam assim do passado, quem vive de passado é museu, mas não concordo, discordo totalmente, porque o passado faz parte da gente, se a gente não tivesse nascido, a gente não estaria aqui hoje no presente, e o que a gente tem que fazer é o seguinte, pegar o passado e transformá-lo na tecnologia do presente, e isso dá para fazer com fotos, veja aqui, eu colorizei algumas fotos que eu quero mostrar, isso aqui é uma foto original da minha mãe com 12 anos em Rifaina, São Paulo, agora a foto colorizada, a minha foto com 10 meses, original, aqui eu deixei o negrinho, e aqui colorizada, aqui é a rua Tamóis número 41 em Belo Horizonte, e meu pai está encostado aqui na parede, com 11 anos, e aqui a foto colorizada, casamento do meu irmão do meio, eu estou bem aqui, e aqui a foto colorizada, colorizada, eu aqui com minha mãe e o irmão, e agora a foto colorizada, e agora a foto colorizada, eu tinha 6 meses aqui, aqui são meus avós, maternos e tios, são descendentes de libaneses, árabes, e aqui a foto colorizada, aqui é os 3 Joões, Joões né, é o João Liberato Cardoso, João Liberato Filho e João Liberato Neto, e aqui é colorizada, olha só que beleza, aqui eu transformei a minha família negros, fica bonito, não fica? Ó, essa aqui é pra quem eu fiz a música muito tempo atrás, essa aqui é a Tassiana original, uma música de Bossa Nova, essa foto ficou também boa, eu olhando para o espelho, aqui é a data onde foi feriado bancário no tempo do colo, e eu estava bem aqui ó, e aqui é o Pelado, onde era pequenininho, só que essa foto eu não vou fazer de novo não, essa foto eu não vou mostrar não, é isso, e a música que ouvimos, foi Cipiandre Seridi com Gerra Adriani, porque que eu coloquei ela? Porque se chora, ou se ri. E aí E aí